A Comunidade do Atucarbao comemora a consulta popular com o Vice-Ministro da Saúde. A Comunidade do Atucarbao com o Vice-Ministro da Saúde com a Operacionalização do Hospital Flávio Brandão comemora a consulta popular com a consulta popular com o Ruanulo Recim-Lima, onde temos o povo macfuno, o povo macteros, o povo macmanamfuno, o povo maceroebot com o Cundrassican, e a posta administrativa do Atucarbao, Municipio de Viqueque. Vice-Ministro Flávio Brandão, e em discurso até tem, Timuruan Roto tem que tane as valor o Cundrassican, onde valoriza no dignifica funo na insira em luta, anesta responsabilidade moral, onde desenvolve raída nehodiak. Energia é forte, energia é determinante. Cata, Ita lá Halimar, e Ita nunca mais Halimar, ou Ita deu o Cundrassican. Aplausos 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 Então, a gente espera que a situação acontece, mas o que acontece no Atucarbao? Mas isso vai servir. Então, tem que evitar a violência, mas isso vai errar. Rafa, em remata a cerimônia, reflexão da comemoração, loram consulta popular, vice-ministro da Saúde da Operacionalização no Hospital Flávio Brandão, entregamos bola no fardo joga bola, administrador, posto administrativo, Atucarbao, e acompanha o russi comandante de polícia e esquadra no centro de saúde do Atucarbao. Comunidade do Atucarbao, russi suco nen, hanessan suco afloikai, bahatata, irabin de baixo, irabin de cima, wani uma no suco loyulu, realizamos competição hanessan dança-cultura, poesia no saibua. Selina Lopes, Tito Silva, GMN.